O presidente do Tribunal de Recurso vai controlar a execução do orçamento destinado à construção do Tribunal Distrital de Dili. O presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, reconheceu o atraso da construção do edifício do Tribunal Distrital de Dili, responsabilizada pelas empresas Sina Sandon Internacional, Economic e Technical Cooperation Group. Desta forma, o Tribunal de Recurso, junto do Ministério das Obras Públicas e a Agência de Desenvolvimento Nacional, vão controlar a execução dos fundos, incluindo o pagamento às empresas. Deolindo dos Santos, disse que é preciso efetuar a fiscalização ao progresso da construção antes de fazer pagamento. O deputado da Fretilene, Joaquim dos Santos, pede aos Ministérios da Justiça, das Finanças e Tribunal de Recurso para tomarem atenção à obra. A obra gasta mais de 10 milhões de dólares americanos e a construção iniciou-se em 2020 e deveria finalizar em 2022, mas até a data ainda não foi concluída. João Aníbal, Holandinho Paiseco, RTL. Oi, de Lisbeth Douris, a tuha da informação na Actuais, no Factuais, que talua inscreva. Não é um bom notificação ou de fós-commentares, não vai a tuta-tá-tá-tá-tá-tá. Mas me desce-lo.